Não Eu não penso em vingança Mas não perco a esperança De um dia ela voltar Ela é toda a minha vida E vai chorar arrependida Na hora que recordar Que fui seu amor primeiro Como anticompanheiro E agora estou a sofrer Ela já sabe também Que melhor que esse alguém Eu posso lhe dar prazer Não Eu não posso suportar Ver o meu amor com o outro E eu sozinho a chorar Não, 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 não Eu não vou ficar assim Ela foi minha primeiro Isso é demais pra mim Eu não penso em vingança Mas não perco a esperança De um dia ela voltar Ela é toda a minha vida E vai chorar arrependida Na hora que recordar Que fui seu amor primeiro Como anticompanheiro E agora estou a sofrer Ela já sabe também Ela já sabe também Que melhor que esse alguém Eu posso lhe dar prazer Eu não podia me chorar Eu não posso suportar Ver o meu amor no outro E eu sozinho a chorar Não, 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 não Não Eu não vou ficar assim Ela foi minha primeiro, isso é demais pra mim Não, eu não posso suportar Ver o meu amor com o outro E eu sozinho a chorar